E a gente vai inclusive continuar mostrando aqui como é que aquelas cidades que tiveram prejuízos com o ciclone de junho estão se preparando agora para essa previsão de chuva que pode virar a partir de amanhã. E veja também. Três pessoas são presas depois de atirarem contra policiais na zona sul de Porto Alegre. Os agentes investigavam um assassinato relacionado ao tráfico de drogas quando foram surpreendidos. Um incêndio atingiu uma parte do Hospital Regional de Rio Pardo. Pacientes que estavam internados precisaram ser removidos para outro local. Ainda hoje vamos mostrar que o vice-prefeito e um vereador de Bom Jesus são suspeitos de usar diárias para viagens de turismo. O município tem 10 mil habitantes e gastou mais de 308 mil reais com diárias de viagens em 2018. Oi, bom dia. O JA segue agora destacando as notícias do sul e da campanha dessa terça-feira 11 de julho. Tudo bem com vocês? Estamos chegando sempre ao vivo e sempre com muita informação. Tchau. Tchau. Obrigado.